Galera, urgente aqui, um update rápido e importante. Eu errei na minha previsão em relação aqui aos resultados da Amazon e da Apple. Parece que as duas empresas tiveram bons resultados. Inclusive aqui as ações da Amazon já subiram cerca de 10% aqui na Bolsa. Estou acompanhando aqui no Twitter e também nos portais de notícia. Com isso, galera, esse pequeno aqui já está acima da região dos 4.100 pontos. Excelente. O mercado daqui agora tem um certo, um pouco mais de otimismo nesses resultados. Então o que o Jerome Powell está falando ali realmente faz um pouco mais de sentido, parece. Esses números são difíceis de serem manipulados, na minha opinião. Então é isso, pessoal. Basicamente é isso que a gente tem de boa notícia aqui agora. Apesar de ter um cenário de recessão do produto inteiro dos Estados Unidos, está no segundo trimestre de recuo, caiu cerca de 0.9% nesse trimestre. As principais empresas estão com resultados bons. Então isso me surpreendeu, honestamente, falando para vocês. E com isso o mercado ficou mais otimista, as pequenos dando uma subida, galera. Então esse é o recado que eu queria dar para vocês. super rápido mesmo, tá? A gente está vendo aqui também o DXY aqui agora e testar esse fundo aqui agora. Vamos acompanhar esse pivô de baixo aqui no... Se fizer aqui o pivô de baixo aqui no DXY, rompendo essas regiões aqui do 105, ó. Seria excelente, tá, galera? Para a gente poder dar um respiro aqui para as pequenas de verdade, né? E olha só, está bem interessante isso aqui mesmo, hein? Está bem interessante. A gente pode dar uma boa respirada aqui. Inclusive acima aqui e testar essa região dos 4.200 pontos aqui, tá, galera? Vamos ver. Por que não testar essa LTB aqui amarela de cima? Então... Pro Bitcoin, galera, está ficando interessante mesmo aqui. A gente tem grandes chances de fazer esse pivô de alta, tá? Então fiquem de olho. Obviamente não se afobem, tá? A gente pode aqui realmente... Já testou uma vez. A gente pode ter aqui mais retração aqui para o Bitcoin antes de fazer esse pivô de alta. Mas o cenário mudou bastante aqui agora. Então eu vou aguardar aqui retrações do Bitcoin, tá? Inclusive retestes dessas regiões aqui dos 23.400. Qualquer notícia eu aviso para vocês aqui agora no Telegram, tá, pessoal? Mas antes de sair essas notícias aí, eu não estava muito interessado aqui em ficar me posicionando, não. O mercado tem tendência a ter bastante volatilidade nesses últimos dois dias aí. Bastante incerteza, né? Então agora aí é o momento que a gente já pode começar a ter uma visão um pouco mais clara das coisas. E vou continuar aqui acompanhando. Qualquer novidade aviso para vocês aí pelo Telegram. Então participe aqui. Link aqui abaixo na descrição do vídeo, tá, galera? Então vamos ver se o Bitcoin consegue fazer esse pivô de alta aqui, né? É o que eu estou esperando aqui agora. A gente dá realmente essa respirada, tá? O que eu não gostaria de ver é que realmente agora o Bitcoin é realmente escorregando aqui agora muito, tá, galera? Eu quero ver realmente o Bitcoin fazer esse pivô logo aqui para a gente poder, com o sentimento, confirmando aqui. Nesse momento, por enquanto, a gente está continuando aqui com o Open Inter subindo e o Long Short Ratio caindo aqui, né? O pessoal ainda continua interessado em shortar o Bitcoin. E se isso aqui não mudar, continuar assim, a gente pode ter sim esse pivô de alta, né? Acho que é importante agora aqui acompanhar esse rompimento dessa região dos 24.300. Lembrando que a gente está bem próximo aqui da região de Fibo, que é a região de 24.650, que para mim, pelo menos, no meu gráfico, tá? Então, a gente poderia fazer aqui, que geralmente esses pivôs são assim, ó. A gente tem um, pelo que eu acompanho aqui, basicamente esses rompimentos, né? A gente tem um rompimento aqui, né, do pivô. É isso aqui acontecendo. A gente tem uma primeira resistência, às vezes o preço ele vai, dá uma retraída, passa até, inclusive, aqui em algumas regiões, ó. Depois ele faz, então, tem uma confirmação. Então, seria importante ter, na minha opinião, esse pivô aqui acontecendo. A gente ter essa retração depois, testar, inclusive, essas regiões aqui, essa linha, né? Inclusive, no diário, vocês podem ver, aqui no diário, a gente tem também essa mesma LTA. Testar essas regiões aqui. Que, inclusive, aqui vocês podem dar uma olhadinha, que a gente tem fechamento do diário. Aqui, ó, região dos 23.400 dólares, né? Então, a gente, batendo aqui, a gente pode ainda retestar essas regiões aqui, antes de prosseguir essa subida, tá bom? Então, não se afobem em comprar quando o preço romper. Geralmente, esses rompimentos de pivô, a gente tem sempre essa retração, reteste em regiões de suporte importantes, antes, né? Inclusive, para estopar a galera que acaba entrando aí, afobada. E depois o preço volta a subir, tá bom? Mas a expectativa está boa para o Bitcoin, hein? Tem grandes chances de esse pivô aqui se confirmar e a gente buscar aí regiões, por que não? Se o otimismo tomar conta, a gente buscar testar regiões aí de 27 mil dólares, tá, galera? Então é isso. Qualquer novidade, eu volto aqui para vocês, tá? A gente vai se falando ali no grupo Telegram. Vamos ver se o Bitcoin consegue demonstrar força aí nesse momento. Seria bem importante, beleza, galera? Então é isso. A gente se vê a qualquer momento aí. Abraço. 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 Obrigado.